Você sabe como se escreve foto em italiano? Tenta escrever aí no seu caderno e depois vamos conferir se está certo. Escreveu? Foto a gente escreve exatamente igual no português. Foto. E você sabe o plural de foto na língua italiana? Essa é uma palavra invariável. No plural, continua exatamente igual no singular. A gente consegue identificar se a palavra foto está no singular ou no plural pelo artigo que antecipa essa palavra. Quando foto está no singular, nós podemos dizer la foto. Já quando a palavra foto está no plural, nós podemos dizer le foto. E como é que a gente escreve a palavra palavra em italiano? Tenta escrever aí no seu caderno de italiano. Escreveu? Palavra em italiano a gente diz parola. E você sabe o plural de parola? O plural de parola é parole. La parola. Le parole. Mereça um like pelo vídeo de hoje. Você já é inscrito aqui no canal. Controla seu sininho ainda está ativo para que você receba as notificações quando eu publico novas dicas. Te desejo bons estudos. Te deixo um super abraço. E até amanhã. Tchau!